A fila do chequinho que não para de crescer também na porta da Santa Casa de Goiânia. Mas os pacientes afirmam que passar a noite ou na madrugada lá não é uma garantia de agendar uma consulta médica, não. Veja mais detalhes com a Marcílio Velasco. Todo o primeiro dia do mês é assim. Várias pessoas na fila para marcar uma consulta. Uma cena que se repete na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, pode acreditar. Há mais de 10 anos. Estão chegando a madrugada, senão não conseguem. Meire veio para marcar uma consulta que não conseguiu agendar no dia 1º de julho. Moro a 150 quilômetros daqui. Quando eu cheguei a fila já estava muito grande. E quando eu cheguei lá no guichê já estava preenchido, né? Então só retornar dois meses depois. As portas da recepção abrem às 7 horas da manhã. Antes disso, as pessoas são obrigadas a ficar aqui, de pé, durante a madrugada, até amanhecer o dia. E muitas vezes, sem informações. A Santa Casa de Misericórdia enfrenta uma grave crise financeira. E pode até ser interditada. Faltam materiais básicos de trabalho, como gases para drapo e medicamentos para quimioterapia. A direção argumenta que não é necessário passar a noite na fila para fazer o agendamento de consultas. Mas a população vem fazer pessoalmente. O que não consegue de outra forma. Os telefones sempre caem, né? Ou falam que não estão atendendo, que estão ocupados. Em pleno século XXI, com a tecnologia, assim, na palma das mãos. E as pessoas ainda são obrigadas a aguardar na fila, durante horas, à espera de um agendamento de uma consulta. Deveria ter um modo melhor, né? Para poder agendar, para ficar mais fácil com a gente, né? Tinha que melhorar, né? Porque aí eu vou trabalhar. Eu entro 7 horas no serviço, tenho que vir para cá. Eu vou sair de casa 5 horas. É muito humilhante tudo isso, né? O chequinho que foi criado aí, justamente, para evitar filas. E é assim, todo início de mês, na porta da Santa Casa, pessoas para conseguir ali agendar uma consulta. Nós mostramos anteriormente também, fila humilhante, no Cais, Chacra do Governador. No bairro Goiá, recebemos denúncia também que está o maior tumulto. O que está acontecendo? Como disse o Marcílio Velasco nessa reportagem, nós temos a tecnologia nas nossas mãos e obrigar o paciente a passar por uma situação dramática dessa todo mês. Sabe o que é mais triste? Você está vendo aí na fila pessoas idosas, pessoas com problemas de saúde, muitas delas graves, e estão aí sendo obrigadas a ficar na fila. Tem gente que chega de madrugada, mas tem gente que dorme na porta da Santa Casa, no seguinte sentido, conseguir um chequinho. Gente, isso acontece na maioria das unidades. Até quando a gente vai ter que resolver esse tipo de situação, acompanhar esse sofrimento? E não pode, não pode mesmo. Vamos resolver a forma de entregar o chequinho para as pessoas, para evitar essa humilhação que nós estamos mostrando aí, lamentavelmente.